Com exceção do Fabinho, do meio de campo pra frente, todo mundo jogou muito mal. Ricardinho também, novamente errando passos o tempo todo. Não está bem o Ricardinho nos últimos jogos. Aliás, esse jogador começou no início do ano, disputou na Taça São Paulo pelos juniores. Cresceu durante o ano, mas chegou agora no final do ano, parece que no seu limite. Falta ao Ricardinho o melhor passo. O grande jogador de meio de campo precisa saber passar de curva, chutar de fora da área e ter mais habilidades pra se tornar um grande craque. O Ricardinho é um bom jogador, mas usando muita força e velocidade. Ele precisa melhorar os fundamentos no meio de campo pra crescer no futebol. Daí o Vélez. 29 minutos, 57 segundos, nesse segundo tempo pra você ao vivo. Direto aqui de Buenos Aires, a decisão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Donizete. Vitor tirou o primeiro da jogada, o Flamengo e o Donizete. Fabinho. Foi derrubado o jogador do Cruzeiro. Já está valendo, hein? Vamos lá, vamos lá da Silva. Perdeu o equilíbrio depois do cruzamento. Foi falta em cima do jogador. Em cima exatamente do fósforo. 2 a 0, Vélez. 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 Este aí é o Pelegrino. Cardoso. Não conseguiu absolutamente nada, a bola ficou ali pro Vitor. Gilmar. No mês de janeiro, vem aí pra você o torneio de futebol. De piso sintético na praia Que você se recorda Era feito dentro do Verão Vivo da Bandeirantes Esse ano Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai Vamos ver se o Brasil retoma A sua hegemonia no futebol de praia Com o piso de gama sintética Nós perdemos a última lá em Recife Dentro do Verão Vivo Esse ano não tem o Verão Vivo com uma praça só Mas tem o torneio De 6 a 12 Lozano Greenwich Esse é o torneio É a Copa Lozano Greenwich O arreverso lateral pra equipe do Vélez E vai mudar Vai mudar Vai, o Vélez vai mudar outra vez Vai entrar o Pandolfi na equipe Número 9 Vamos ver daqui a pouco a placa que vai ser levantada Pandolfi Vai chegando lá o Cruzeiro Vai pra grandeira da Silva Ganhou pra trás Quem vem de trás é o Chilaberti Saiu pintando Olha o Chilaberti Ele é uma atração Que goleiraço Está esporte O que que é? Vai sair o posse número 11 Vitor Donizete Vitor Põe na bola o jogador da Argentina Luciano Oi Chilaberti pediu substituição Ele está sentindo a virilha da perna esquerda Ah por isso que aquele sinal que ele fez ali foi exatamente pra sair Eu estava achando que ele estava chamando a defesa Mas o Chilaberti sentiu hein Quem é o goleiro reserva? É o Cavaleiro? É o Cavaleiro reserva que está convocado para a seleção Cavaleiro, Bacedas e o Campos Estão convocados para a seleção E o Cavaleiro tem a número 12 e vai substituir o Chilaberti O Chilaberti é realmente um grande goleiro Que além dele ser muito bom tecnicamente Ele tem uma confiança nele muito grande Ele acredita sempre que pode fazer aquilo que ele quer fazer e acaba fazendo O Cruzeiro correu muito, lutou Mas infelizmente perdeu mais um título O Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa Brasil E sonhou alto que poderia ganhar mais dois títulos O Campeonato Brasileiro e a Supercopa Mas não foi possível Nesse lance aí Aparentemente não houve nada com o jogador Chilaberti Com o goleiro Chilaberti Mas sentiu Tem um jogador do Vélez caído do outro lado também Alteração do lado de lá Está usando a na lateral direito da equipe do Vélez Enquanto o jogador está caído aí Deixa eu contar para você, para os amigos da nossa faixa nova Que o Ronaldinho do Barcelona e o Roberto Carlos do Real Madrid fizeram uma aposta Sábado tem Real Madrid e Barcelona Jogo que a gente vai curtir aqui na Band também E eles apostaram nada mais, nada menos do que 80 mil dólares no jogo O time que vencer, se for do Ronaldinho O Roberto Carlos paga 80 mil para o Ronaldinho e vice-versa Só que o vencedor da aposta vai doar os 80 mil dólares para uma casa de caridade 80 mil no jogo, Luciano Beleza, estão aí os dois brasileiros Promovendo o campeonato espanhol Portanto, teremos Real e Barcelona Às 5 da tarde, ao vivo na Band Sábado, que jogão Com fins beneficentes, né? E deve ter muita gente por trás disso também A ideia dos dois, a promoção dos dois Mas deve ser a coletividade do lado do Barcelona Do lado do Real Vélez vai mudar Mais um É, o goleiro por enquanto segurou 14 Mendes no lugar de Zandoná Número 4 é a alteração do Vélez à terceira Vai devolver Dida, está aí Portanto, a alteração Mendes no lugar de Zandoná Bandeirantes, o canal do esporte Vodka Bunhaus Alma de gelo Bunhaus no congelador Fica licorosa Sinal de qualidade Os 37 minutos desse segundo tempo Placar de 2 para o Vélez 0 para o Cruzeiro Cruzeiro com 10 Expulso o Nonato Fabinho quis sair jogando E olha só O Assad vai para a grande área Foi na bola Eu achei que foi na bola Ele deu o pênalti Eu achei que ele foi na bola Sinceramente E ele deu o pênalti Aliás, o Assad Com esse corpo dele Ele arrumou um pênalti lá em BH Que foi em sério Lá foi pênalti Mas agora se passar a câmera de trás Quer ver? Na bola Foi na bola, quer ver? Daí então fica melhor ainda Na bola Ou não, Tostão Ou eu estou falando besteira aqui Não, concordo plenamente Ele foi na bola E depois Que a bola já tinha sido tocada Que ele caiu Está aí Pênalti para o Schilabert Um homem que não perde pênalti Será que na festa ele também não perde ou não? Vai para a cobrança Schilabert 2 a 0 para o Vélez Aqui em Buenos Aires Você vê Se ele tivesse saído para a entrada do Cavaleiro Ia perder a grande oportunidade Ele é o cobrador de pênaltis Ele é o oficial cobrador Lá em Minas ele bateu com muita violência No canto alto do Dida Vamos ver aqui Exatamente na marca dos 38 minutos e 40 segundos Schilabert de um lado Dida do outro Já vi esse filme Atenção Schilabert Vida Pegou o pênalti do Schilabert E agora não tem goleiro Vitor Dá um bico para lá Meu filho Dá um bico O goleiro não está lá Não tem goleiro Agora já tem Cruzeiro demorou de muito Muito, muito, muito Fabinho Schilabert bateu O Dida pegou Como bateu mal E vai fechar o tempo lá Fechou Vai fechar Fechou, né?